Estamos aqui em Cabo Frio, em frente à pizzaria Dom Leal, que a gente já mostrou a vocês, Rua Porto Alegre. A gente quer mostrar mais uma vez essa pizzaria Rodízio, que é sensacional. E hoje pra fazer uma surpresa pra primeira dama do canal Descena Bruno, a esposa do Brunão. Eles não sabem que a gente vai vir aqui pra aniversário, a gente falou que a Rádio é animado, que não ia sair de casa. Mas vou fazer uma surpresa pra eles nesse tempo, se der presente já. E vamos curtir. Ó, massa de todo tipo, só mais de 50 sabores diferentes. É incrível. A gente já mostrou, mas se você não conhece, vai conhecer agora. Porque o que fazer à noite em Cabo Frio, com certeza, vir na pizzaria Dom Leal, é imperdível. Vamos que vamos. O pão vai ter que sair no vídeo também. É, doce e salgada, mistureba danada. Parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Eles vieram, eles vieram. Uh, pizzaria Dom Leal, sensacional. Olha. Meu Deus do céu, vou engordar uns 10 quilos aqui. Vários tipos de massa, yakisoba, pizza doce, pizza salgada, massa doce, massa salgada. E a resenha, vai que vai. Tá rolando agora a história de pescador. E lembrando que a pizzaria Dom Leal tem em São Pedro da Aldeia, tem também em Arraial do Cabo, além aqui de Cabo Frio. E tem lá em Balneário Camboriú também pra vocês, galera. Esse drink é pra mim, mas esse recado é pra você. É o quê? Ih, olha o óculos. Chegou a idade. Avisa a concorrência. Avisa a concorrência que eu vou dar trabalho. Ah, tá. Vai mesmo. A carteirinha. A aniversária é da Dayane, mas quem comemora sou eu. A etiqueta foi feita pra vocês. Beijo aí. Beijo. Tá na guarinha então. Suquinho de limão. É saudável, é. Ó, tem limão e cana duas vezes. Valeu, se eu não aguento mais comer. Tá comendo, é provando. É aprovada, cara. Olha. Trufa de limão. Cara, tô salivando. Ai, meu Deus. É trufa de limão, suco de limão. A pizza vai e volta e não cai. Top demais. Mandou bem. Sobrou a gente, tem game over na mesa já. Game over na mesa total, né? Agora a pizza doce. Brigadeiro. Sete queijo, não. Sete. Seis. Seis? Seis. 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 Ela voltou cêne. Quantos anos, né? Que deselegante. Totalmente deselegante. Quantos anos eu parestei? 47. Pia da f***. Vai, foto, foto, foto. Tá ficado. É vídeo. Pô, de novo estragou o negócio? Pô, toda vez estraga, cara. Que raiva, viu? Vai, segura aí. Pizzaria Dom Leal. A pizza Dom Leal. De peru, provolone e cebola roxa. Peito de gado. Provolone e cebola roxa. É a pizza Dom Leal, galera. Adivinha, quem escolheu o nome desse sabor? Não sei. O Junior Leal. Eu acho. Eu acho também. Beijo, Ju. Galera, o Bruno nunca viu a parte, a outra parte. Deve já ver a outra parte? Vocês nunca viram a área Kids? Vamos mostrar pra vocês e pra eles. A área Kids. Isso aqui não é nada. É só a entrada. Vai pro mundo de Narnia, já já. Rapaz, cê tá que tá, hein? Tá empolgado, hein? Ei, ninguém nem aguenta mais. Pizza de abacaxi. Gente, a gente vai dar um presente pra Daiane, porque ela não conhece toda a pizzaria Dom Leal. Olha que apresentão que a gente vai dar pra ela. Olha só, hein? Vamo lá. Diz, ela vai precisar de bolinha. Quero ver. Aqui tem banheiro feminino masculino, lá no salão também tem banheiro feminino masculino. Vai lá, fila lá. Não pode não, acho que não. Não cabe. Aí, ó. Chegou o momento de vocês. Brão, esse é o momento, chegou. Olha lá, Daiane pode. Caralho. Daiane fazendo a série hoje, 18 anos, não pode mais não. 18 anos, não pode mais não. Tem fliperama, tem fliperama, tem fliperama. Qual é a altura? 1,53. Caralho. Caralho, tá na conta. A gente aumentou 2. É o posto. O Mariano deu 1,90 centímetros. Aí, bastante brinquedo, fliperama, sensacional. Tem um pai ali dentro ali que tá alucinado, frenético ali. Tem um pai jogando fliperama assim, ó. Maravilhoso, maravilhoso, caralho. Meu Deus. Olha o 2 reais aí, ô. Olha o 2 reais. 2 reais ou um presente misterioso? 2 reais ou um presente misterioso? O que você quer? Vai, Vanessa. Vai aí, Vanessa. Quem tem dinheiro aí? Quem tem dinheiro? Ih, Daiane tem. Daiane tem. Pra aceitar pix, a gente? É, a maquininha tem que ter pix. Será que alguém vai pegar o ursinho na maquininha de ursinho? Por que alguém tem dinheiro, não? É de quanto? Quanto reais? A maquininha não aceita aproximação, não? A maquininha aceita 20, mas quem vai ver o troco. Não, você joga várias vezes. Aproximação. Não, tem um ursinho bom ali no meio, Daiane. Tem um ursinho bom. Não, não, aquele preto e azul. O preto e azul tá bom de pegar. Tá vendo a alavanca? Você vai mexer isso aqui até parar em cima. Quando você achar que parou em cima, você aperta isso aqui. Aí a maquininha vai fechar e talvez você ganhe alguma coisa. É talvez. Se tiver na sua hora. A alavanca tá até falsificada. É tipo isso aí. Talvez você ganhe no dia. Vira ao contrário da nossa, vira ao contrário. Eee, puxou. Tá valendo. Primeiro a alavanca. A alavanca, a alavanca. Vai mexendo. Vai com calma, sem pressa. É esse aí ou é o preto? Porque o preto tá melhor aí. É gordão? Então vai capivara, capivara. Ih, quase pegou. Ih, vai vir outra. Agora ele vai pegar. Ele vai pegar, vai dar de presente pra Thayane. Tá detenido a dois? Vai, vai vir outra. Tá filmando, tá filmando. Sugou, sugou, sugou. Macaco do Shrek. Vem dinheiro ao contrário. É falsificado. É falsificado. Ih, sugou. Ih, tá mexendo a alavanquinha. Vai, vai. Pega capivara pra Nilo. Ih, tá fraco. A capivara, pô. A capivara, pô. A capivara, pô. A capivara, pô. Acabou o dinheiro. Não vai questão de honra. Bola o seu caixa de dinheiro aqui. Tem o que daí, hein? É questão de honra. Bola pelo seu caixa de dinheiro no caixa. Caraca, mano. Passa o cartão. Passa o cartão. Vou pegar capivara. A consciência falou o que, Bruno? Vai gastar o dinheiro, mano. É por isso que o tigrinho ganha tanta grana. Aí a galera biciada. A capivara é vaca. Mas não é o tigrinho, é a capivara. É o joguinho da capivara. O joguinho da capivara é pra vocês aqui que é o frio. É o quê? A capivara é vaca. Vaca, vaca. É vaca. Não é a capivara, não é a vaca. Segundo o Vanessa, tem 98% de probabilidade de conseguir pegar. É, não é mais leve. Os pesados são muito desgraçados. Pesado? Tem que ser tipo aquele tubarãozinho ali azul. Igual aquele que tá lá em casa. Tem aquele tubarãozinho. Que é levinho. Entendeu? Esse é o código. É o código. Pegou o código? Ih, caraca. Bota uns 10 reais logo de vez. Vai, Vanessa. 10 contos de ursinho. Vamos ver, hein. Cada um vai tentar uma vez. Ih, ih, ih. Tá certo? É, nesse é o jogo, hein. Aí, calma, jovem. Pode ir? Eu acho que vai, hein. Vai. Ih. Tem que ser mais pra cá. Escorregou na cabeça. Tem que só pensa naquilo. Tem que ser um passinho pra cá. Passinho. Isso é o que o vício faz com você. Já foi? Já foi? Já? Já? Agora é você, Daiane. Você é aniversariante. Você vai conseguir. O que você quer? Joga pra lá. Três vezes, vai. Não, mas vai pegar outra coisa, né? Ah, não. Não, macaco não. Ela quer a capivara. Que é a capivara que é a vaca? Acerta. Agora vai. Não, chega um pouquinho pra lá. Pra cá, lá. Esquerda. Não, esquerda. Olha o tempo. Acho que... Agora vai. Doze, doze, dez. Vai pra lá. Vai pra lá, Daiane. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai lá. Ai, meu Deus. Agora vai. Pegou... Não, essa garra tá errada. Sinais de desequilíbrio. Tolerância zero. Raiva e violência. Tenta manter uma salva. Como é que tá fácil? Vai, Juan. Vai. Só não colheir. Juan, é a sua vez, Juan. Eu vou jogar isso aí. Eu vou jogar isso aí. Eu não tentei ainda. Escolheu outro, escolheu outro. Escolheu outro objetivo. Calma, 20 segundos até ele. É um dinossauro. Sem pressa. Agora vai. Pronto. Acho que vai tá bom. Deixa um pouquinho mais pra cá, que é essa da Bia. Pizzaria do Leão aqui, ó. Adrenalina, adrenalina. Dá cinco segundos, cinco segundos. Cinco segundos. Ih, pegou dois. Não, cara. E daí, variança? Toma aqui, eu vou pegar. Vou pegar. Nossa, a câmera tá fervendo. Anda, ó. Deixa eu ferver, hein. Deixa eu ferver. Pois é. Eu vou usar só a mão, ó. Opa, aí, véi. Quantos segundos? Eu vou esperar a máquina escolher. A máquina tem o modo automático. Deixa eu te passar. Dois, um, zero. Vai pegar. Ah, não tem o modo automático também, não. Automático, não. Me filmaram pagando mico. Dá pra gravar? Tá todo mundo pagando mico. Todo mundo pagou mico. Fita durex, fita crepe. Você vai botar o dinheiro com fita crepe. Cuspiu, cuspiu, cuspiu. Vai cuspiu, é falsificado. Vai cuspiu de novo. Vai cuspiu. Vai cuspiu. Filma, beleza? Olha, seguidor aí, ó. Cuspiu agora, seguidor aí, ó. Ah, cuspiu. Vai cuspiu, cuspiu não? Não. Tem que rolar. Tem que rolar. Olha lá. Cuspi fora. Falsificado. Tá frouxa. A nota tá frouxa. Como é que é aqui? Não, só mexer a... Não. Tem que mexer aqui. Não, tem que mexer aqui também. Não, tem que rolar. Não, vem lá. Não dá uma ideia dela, não. Não pode ser aqui em cima, não. O negócio é proche. Chega um pouco pra lá. Falou que é proche igual a você. Chega lá. Chega lá. Chega lá. Chega lá. Chega lá. Chega lá. É, 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 lembra, né? E aí? É, é pesado. Perdoa, mãe, meu. É, galera. Não foi dessa vez que nós conseguimos o ursinho. Eu chorei bastante já. Muito divertido. Obrigado mais uma vez aí, Júnior. Eu tô com a piscina de molinha ser maior pra eu mergulhar nela. Ah, galera. Aí, ó. Dois toaletes. Sensacional esse lugar. É hora de partir, mas a pizzaria tá bombando, galera. A gente tá indo. Mas a galera tá chegando aí, ó. Ê, ê. Feliz aniversário. Parabéns. Aí, Brunão, na área do canal Descena Bruno. Se inscreve lá. E você, meu brother? Ruã. Rede social? Ruã Marvila. Ruã Marvila, que tá fazendo ensaio fotográfico também, galera. É isso? É isso. É só chamar. Aí, ó, galera. Cabo Frio, Arraial, Búzios, tudo na pizzaria Dom Leal. Reserve o seu momento. Tem vinho na taça, então você não precisa comprar a garrafa. Você compra a taça. Eu só bebo duas taças. Pra que comprar uma garrafa? Adorei, Júnior. Adorei. Não é cachaceira. É pouco. É. Eu bebo duas tacinhas e tá tudo bem. Galera, a pizzaria Dom Leal, com certeza, é uma das melhores opções pra você vir à noite em Cabo Frio. Tem Arraial, tem São Pedro, tem Balneário Camboriú. É uma pizzaria que não deixa nada a desejar. Toda hora vem vários sabores de pizza diferentes. Tem bebidas, tem drink, tem tudo que você precisa pra você curtir a melhor noite. Nem achar pizza, são massas. É, esqueci. Todo tipo pegado de massa. É, é assim mesmo, amnésia depois da fome. E galera, ó, tá chovendo. Tá chovendo, então esse vídeo vai entrar na playlist O que fazer na chuva. Júnior tá rendendo à toa, hein? Veja, olha aí, ó. Acilão. Corta que tá sendo patrocinado. Tchau, tchau.